Primeira visita das nossas férias no Brasil Vim trazer a Maia para conhecer aqui São Vicente Santos Estamos, acho que é Monumento Niemeyer aqui Um mirante bem bonito Acho que eu vim a última vez aqui uns 15 anos atrás E nós estávamos lá na Praia Grande Minha mãe tem um apartamento lá Depois desse morro aqui que é o Morro do Forte É um batalhão do exército Aqui é São Vicente, a cidade de São Vicente Até aqui e para lá é Santos Onde a gente vai tentar visitar o Museu do Café Mas eu acho que hoje está fechado Hoje é segunda-feira de carnaval Mas vamos tentar E é bem bonito já A gente está na Praia Grande Praia Grande não tem muita vegetação É uma praia extensa Mas aqui já é uma outra paisagem Está bonitona ali Tomando sol Já estamos Pela primeira vez na vida Estou ficando vermelho Ao invés de ficar negão Acho que eu perdi minhas propriedades brasileiras Minha melanina Não funciona mais da mesma maneira Então Bora lá Conhecer mais uns lugares Mostrar alguns lugares Que a Maia não conheceu Quando ela esteve aqui no Brasil A gente focou mais no Nordeste Agora eu vou mostrar um pouco Do litoral sul paulista para ela Chegamos no Museu do Café Antiga Bolsa do Café Onde eram negociados Os preços das sacas de café E por sorte No Google estava dizendo Que estava fechado E está aberto Vamos lá visitar então Bora lá? Bora Entramos aqui no Museu do Café Olha aquele vitral ali Que legal Aqui era provavelmente Onde era anunciado Os preços das sacas de café E aqui A gente já tem o hall do pregão Onde os produtores Aqui os representantes Dos produtores Vinham decidir Os preços das futuras Colheitas do café Olha que bonita Essa arquitetura Esse vitral aqui Bem legal Tudo de madeira Aqui As escadas de madeira maciça O prédio é muito bonito Aí eu não falei Mas Acho que eu falei Eu não falei Não sei Mas aqui era a Bolsa do Café E hoje É o Museu do Café Eu vim procurando a Bolsa E o Museu E na verdade Era a mesma coisa Aqui Esse hall Como eu falei Ele conta a história do café Então aqui ele diz Que alguns criadores De cabra No norte da África Notaram que as cabras Estavam comendo Essa semente Que era o café E elas ficavam agitadas Então eles descobriram As propriedades Estimulantes do café E aí do norte da África Chegou na Península Arábica Nos países arábicos Arábias e Europa E aí ele diz que Passou-se a consumir bastante Entre os árabes E de lá A Península Arábica De lá se espalhou Pro mundo Indo pra Europa Pela Europa Eles disseram Que chegou a primeira vez Ali em Veneza E os países aqui Colonizadores Espanha e Portugal Colonizaram a América Trouxeram pra cá Os outros países Como França Levaram ali pra Java, Sumatra E aí se espalhou pelo mundo E aí os portugueses e espanhóis Chegaram Na América E trouxeram com eles Aí começa a parte da escravidão Como todo mundo sabe As Américas receberam Muitos escravos africanos Diz ali que o Brasil recebeu Em torno de 4 milhões Entre 1831 e 1855 E aí começou a se espalhar pelo Brasil As plantações E é interessante aqui Pouca gente sabe Mas depois que se extinguiu A colonização Aí passaram a se importar Os imigrantes europeus Porque estava tendo No final dos anos Do século XIX 1800 Estava tendo uma fome Assolando tanto a Europa Quanto o Japão Então eles começaram a fazer uma propaganda Pra virem pro Brasil Pra trabalhar Nas fazendas de café E aí por isso que teve Essa imigração Muito grande De famílias Alemães Italianos Espanhóis Portugueses E por isso que o Brasil Hoje tem uma miscigenação gigante De povos africanos E de também Povos japoneses E europeus Toda essa parte aqui Conta isso que eu resumi pra vocês Aqui ó Imigração Uma outra curiosidade Que eles falam É que chegando aqui Os imigrantes europeus Eles tinham um tratamento muito ruim Eles trabalhavam muito Mais ou menos como escravos Isso passou a queimar o filme ali E ninguém mais queria vir da Europa E aí eles criaram Inclusive até uma associação aqui Que eu esqueci o nome Pra fazer um marketing na Europa Pra que continuasse chegando Famílias europeias Pra trabalhar aqui Aí falando da construção Do prédio da bolsa aqui Nesse outro salão Eles falam de algumas profissões Relacionadas ao café As catadeiras Mulheres Que acho que selecionavam manualmente Os corretores Trabalhavam nesse prédio aqui Que faziam negociação dos preços Aquela profissão ali é legal O classificador O cara ficava tomando café o dia inteiro E selecionando o café Pelo tipo de acidez O gosto O cara ali tomando café o dia inteiro Era responsável por separar Que café ia pra qual lugar E qual selo ele iria receber De acordo com sabor Acidez Essas coisas Os ensacadores ali Uma balança Que era utilizada pra medir A massa E os estivadores Pra quem não sabe o que é um estivador Eram os caras responsáveis Por carregar os navios E também descarregar o café Quando chegava no local de destino Aqui dá pra ver o hall melhor As cadeiras Aqui dá pra ver um pouco melhor também Dos detalhes Da arquitetura Pra lá tem um outro salão também Fala da importância Da mulher no trabalho Relacionado ao café Na produção E aqui no hall de entrada Tem a cafeteria Que é onde a gente Um dos nossos objetivos aqui também É comprar um café Pra levar de presente Pros nossos amigos Nosso amigo Adam lá O Fred Mercury polonês E o primo da Maia Eles são muito fãs de café E um amigo meu Também é fã de café Recomendou Disse que aqui eu consigo comprar Cafés muito bons Olha que bonito A Maia já tá ali Pegou informações Vamos ver se ela tem Algum café bom E aí Achou algum café bom Pra levar de presente? Achei várias Olha só A gente tava pegando A explicação da moça aqui Sobre o café Aí ela falou desse café aqui Talvez você já tenha ouvido falar É um dos cafés mais caros do mundo Inclusive 290 E ele é Especial porque Esse pássaro aqui O Jacu Ele come a semente do café E aí Simplesmente você faz o café Com a semente que sai do cocô dele Olha aí Essa semente do cocô aqui Eles limpam Ela explicou que eles tratam Pra não ter nenhum problema de contaminação E aí você faz o café Com a semente que sai do cocô dele Tá aí O café mais caro do mundo Simplesmente é feito de cocô Cocô não Café com cocô Legal Eles tem até A saca de café Pra você levar De brinde E acho que a gente já escolheu Acho que a gente vai levar Esse cerrado de Minas Aqui de presente Esse é mais fraco Esse é mais forte Achei o preço bem legal R$29 Acho que tá até mais barato Do que os Os cafés normais Lá no Supermercado da Polônia E tem outros souvenirs Também pra quem quiser levar De presente